Bom, e agora a gente está aqui em estúdio com o mastologista Luiz Ayrton Santos. Ele que é presidente da Fundação Maria Carvalho Santos, que cuida de mulheres que sofrem com câncer de mama. Bom dia, doutor Luiz Ayrton. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Que é um tema que ele é debatido o ano inteiro, mas quando chega agora nesse mês de outubro, né? Que se avizinha, ele vem com uma força total nesse alerta, né? Principalmente para as mulheres, apesar de que também os homens são vítimas dessa doença. Então, eu queria que o senhor falasse pra gente, o câncer de mama é responsável por um terço dos novos casos de câncer aqui no Brasil. Eu queria que o senhor falasse pra gente o que é que ainda pode estar provocando isso, uns números tão altos dessa doença aqui no estado. É, de fato, o câncer de mama, ele é até um fator de industrialização. Nós só encontramos o câncer de mama como doença mais frequente nas mulheres, nas regiões desenvolvidas. Por exemplo, o Amazonas, ainda não conseguimos que o câncer de mama ultrapasse o colo de útero. Está mais ligado à questão de higiene, limpeza, de cuidados nas relações sexuais. Já o câncer de mama, ele é o produto da vida industrializada. Ele é o produto do consumo das coisas que provém da vida industrializada. Então, aí, os conservantes, os assegurantes, os florantes, alguns adorapósticos, não identificáveis, alguma série de outros fatores do ponto de vista químico estariam muito mais relacionados. Os fatores hormonais são importantes, né, o uso excessivo de hormônios pode estabelecer não só o nascimento, mas, principalmente, o crescimento de um tumor. Então, uma mulher que, provavelmente, teria um tumor lento, que fosse crescendo ao longo de muitos anos, ele é acelerado pelo uso de hormônios. Então, ele tem características curiosas. Entretanto, é um câncer de fácil diagnóstico, porque a mama é o órgão do esposo. Nós temos acesso a investigar a mama por mamografia, ultrassom e os dedos do médico. Então, você tem várias formas de conseguir dar um diagnóstico a tempo de ser uma doença curada. E a gente vê esses números, né? À medida que a doença vem crescendo no mundo inteiro, o Brasil também participa desse crescimento, nos países desenvolvidos, a mortalidade tem caído. O nosso país, ele continua ascendente, continua crescendo. Então, espera-se que 14 mil mulheres vão morrer com câncer de mama no Brasil. Quer dizer, era inadmissível que esse fato realmente estivesse acontecendo. Apesar de que a medicina vem evoluindo, né? Como o senhor mesmo falou, a gente já tem mecanismos de se detectar e um tratamento até mais eficiente do que se era no passado, né? Exato. Então, você pode perceber que hoje, apesar de nós teremos mais pessoas com câncer, mas também tendo mais pessoas com câncer curados, né? Então, existem muito mais pessoas curadas com a doença do que no passado. O que mostra pra gente que o importante é o diagnóstico precoce. O importante é pegar a doença no começo. Então, um movimento como esse, o diagnóstico de bronosa, aqui em Teresina, não é só uma caminhada. É uma chance de exame. Então, nós estamos disponibilizados 1.200 mamografias. Tem bons laboratórios, com exame de boa qualidade, analisado por um médico humano. Então, essas mulheres, elas têm, não têm nem desculpa pra dizer que não fez. Eu chamo a atenção disso porque o ano passado havia descontado 1.200 e a gente só fez 1.814. Olha aí, enquanto isso, né? Muita gente aí ainda queria buscar um tratamento, né? E aí, às vezes, as pessoas parecem que só se lembram quando chegam nesse período do outubro, né? É, é curioso você dizer isso porque intensifica realmente porque se fala mais, né? A amiga fala mais, né? O outubro rosa, isso termina levando a uma consciência maior. É até curioso imaginar que já tem estudos mostrando que esse é um período que as mulheres também sentem mais dor. Dor na mão, porque desperta uma atenção maior sobre a questão da problemática do câncer e elas terminam tendo mais dor. A dor não está relacionada ao câncer, a dor, o câncer a gente vai tocar nele, a gente toca nele, a gente não sente. Então, o que está relacionado ao que você sente é sempre coisa boa. E a gente fala muito na questão do câncer de mama voltado para as mulheres, mas é importante também fazer o alerta para os homens que eles também podem desenvolver, apesar de ser um número, né? E um percentual bem inferior das mulheres, ao registrado nas mulheres. O que é que, como é que o senhor, até como homem também, né? Fazer esse alerta para os homens, para eles também estarem em atenção, fazendo os exames, buscando também mastologista para detectar, porque também mata também em homens, né? É, perfeito. O homem é curioso porque ele é mais raro, não se fala nunca do nome dele, ele não se sensibiliza em causas assim, tanto é que você não vê uma grande mobilização pela causa do câncer de próstata, que é um câncer importante também. Mas o homem também tem o câncer de mama, e geralmente o câncer de mama no homem, acomete ele mais velho. Enquanto que as mulheres, entre 45 e 55 anos, são um período de maior risco, os homens já vai para 60, 65, 70 anos. Então, eles têm a doença em uma idade mais avançada. Via de regra, o câncer é um pouco mais sério, porque como eles não valorizam, eles vão deixando passar. E quando já se detectando, já está no estado avançado. Ela atinge a pele, a pele facilita a disseminação da doença, né? Então, isso é importante. Então, eu acredito que os homens que tenham alguma alteração na mama, também devem procurar a orientação de médico-mastologista, porque assim, vão ficar sabendo se realmente tem uma doença no meu sério ou não. O senhor, a gente vem falando muito da questão da prevenção e tudo, nesse mês do outubro rosa que está chegando e que a Fundação Maria Carvalho Santos está preparando uma programação todinha, não apenas para o mês de outubro, mas já começa de agora com uma programação que vai desencadear lá em outubro para essa campanha. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é que já está sendo planejado para a Fundação, para poder ir já despertando nas pessoas a importância de se discutir esse tema. De fato, os 6 de outubro, um domingo, 7 horas da manhã, inicia-se a caminhada e a corrida rosa, em direção da ponte estalhada até o Terezinha e o Chó. Mas nesse período, onde nós temos que vender os kits e promover alguns eventos, já se vai tocando no assunto, porque 40 dias antes da caminhada, a gente abre o que nós chamamos de loja rosa, onde as pessoas têm condições de arrepender os kits para colaborar para a causa e para até fortalecer os projetos que a instituição desenvolve ao longo do ano todo. As pessoas que adquirem, que estão colaborando para a causa. Então, ao longo desse período de 40 dias, vários eventos acontecerão na loja rosa. Estamos programando uma série de coisas, geralmente no finalzinho da tarde, todos sejam convidados a participar e ver o que nós estamos promovendo lá. Pronto, a loja rosa que o doutor Luizair está se referindo, ela fica localizada ali no Terezinha Shopping, então você passa lá, dá uma conferida, porque não só os kits, né doutor, mas tem outras coisas lá também que as pessoas podem estar conferindo, não apenas adquirindo o kit para a corrida, para a caminhada. Esse ano a gente tem a novidade de estar lançando a ideia da farmácia da Maria, que já está funcionando, quando alguém que tem algum remédio em casa, que não está recebendo mais, doem para a instituição. E o que será passado para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que não têm condições de comprar o remédio, pode se dirigir lá, a fundação, fica na Iota, e vai conseguir para a farmácia da Maria. Pois a gente agradece, doutor Luizair, ter aqui a sua participação, fica o convite para estar aqui com a gente também, outras oportunidades, a gente vai ficar acompanhando aí, como a gente acompanhou a inauguração lá da farmácia da Maria, a gente já foi lá, cobriu, trouxe aqui para os nossos telespectadores, e a gente vai acompanhar aí essa programação, porque é um tema, como a gente conversou aqui, muito importante, e a gente quer que mais pessoas, mais mulheres, mais homens, se alertem para essa necessidade desse diagnóstico precoce, e a importância de se fazer o tratamento. Nós é que agradecemos, porque de fato a mídia é importante, e o Sistema Dias tem colaborado todos os anos, feito presente, exatamente, em solidificar essa ideia, a necessidade de práticas de advox, nos unimos para uma causa, isso nos fortalece, o modelo do Rosa, ele é vitorioso, exatamente por isso, porque ele chegou a instituir várias leis, que puderam garantir acesso, garantir o tratamento correto, e isso impacta sobre o sucesso da campanha. Madrinha Rosa, inclusive, esse ano é aqui, do Sistema Dias de Comunicação, né? É, a gente está muito feliz com o nome dela, Tânia Miranda, é uma pessoa muito participativa, sensível à causa, e que tem uma surpresa muito agradável, e eu espero que ela possa fazer um ano bem bacana. Com certeza, vai fazer sim, a gente agradece novamente, doutor Luiz Ayrton, por ter convite aqui, e um bom dia para você. Obrigado. E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real, você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco, e logo mais ao meio-dia, tem Rota do Dia. E em seguida, Lívio Galeno vai trazer os principais destaques do dia, com o Dia News 1ª edição. Então você já sabe, fica ligadinho, eu te espero aqui amanhã, a partir das 8 horas. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho